Pastel mais perto de você, www.casadopastelusa.com Ou ligue 954-781-8778 Casa do Pastel, o ponte brasileiro mais saboroso da Flórida No Show da Tarde tem Tech News É criou zoar Ao vivo e a cores Aqui através da Rádio Gazeta News Eu, Fernando Azevedo Nós dois, aqui E aí Fernando, tudo bom? Tudo bem Cecília, bem-vindos ao Tech News do Rádio Gazeta News Estamos aqui com a nossa especialista em tecnologia Cecília Weissberg Me conta Cecília, o que você trouxe de novidade para a gente hoje? Especialista em tecnologia, claro, sou tão especialista que até me perco ainda com esse bando de botão aqui A gente entra, não, vou me entrar, vou me entrar, vou me entrar Uma tal de, pera, não pôs isso, não pôs aquilo Daqui a pouco ele começa a me cobrar, mas cadê não sei o que? Mas cadê não sei o que lá? Mas eu te mandei Mas você veio aqui mesmo, pra que mesmo? Pra falar de... Eu vim aqui só pra te ver Novidade, eu vim aqui só pra te ver Não, essa daí é do Carnaval já passou, mas... Mas, tem algumas novidades de tecnologia que a gente trouxe pra vocês Tem, eu sei que tem A principal hoje, eu acho que é a tela do... A tela que dobra do celular da Samsung A gente chamou de... Pois é, eu vou até... A notícia, é verdade, a gente mostrou, né? E a notícia é essa, né? E agora vamos ver o da Samsung que esgotou em 48 horas, foi isso? Deixa eu te mostrar, é essa aqui, ó E o interessante, é que já deu um monte de defeito Ela iniciou a pré-venda do novo Galaxy Fold no domingo agora E aí, menos de 48 horas, todo o primeiro lote de dispositivos já havia sido vendido Aí tá só a pré-venda É só a pré-venda, isso indica que o smartphone dobrável Que vem chamando a atenção em algumas primeiras impressões Pode ser um sucesso de vendas, apesar do seu preço salgado Sabe quanto custa? 1980 Quer dizer, 2 mil dólares Ou seja... As pessoas falaram que a época era cara, né? É, pois é, mas, como disse o Fernando, já deu problema Já deu problema, nas situações de teste, vários deram problema já Não, devolveram que a tela quebrou, muita gente disse que a tela quebrou Ah, é? É, mandaram também de volta e falaram, ó Já, nem tem nem cinco dias, a tela já quebrou Mas já receberam o telefone? Teve gente que já Já recebeu? Pois é, mas ok, acontece aí, faz parte da inovação Não tem erro, vamos bola pra frente Vamos continuar Bola pra frente, calma que eles vão arrumar Calma que eles vão arrumar Mas, sei lá, vi Outra coisa também que tem que falar Vou começar direto pelos principais e depois a gente vai pro besterol É o coração 3D Que aliás, tem uns besteróis aqui, que é uma brincadeira Aquele do Capitão América, tá? Não, vocês vão entender Essa do Capitão América, eu olhei e falei assim Que besteira, isso do B, isso é pra lá, vai lá Coração é impresso em 3D a partir de tecido humano Nossa, o que que é isso, hein? Mostra lá pra eles, por favor Então esse foi o coraçãozinho, feito em impressora 3D com tecido humano Olha que interessante Então daqui a algum tempo a gente vai ter fabricação de órgãos humanos Pra substituir nossos velhinhos Será? Provavelmente sim, né? Tamo encaminhando pra isso, eu espero, né? Gente, é impressionante, né? Quer dizer, a gente não tem muito, assim, ideia da dimensão disso, é daí, né? Mas é importantíssimo Legal, né? Agora a questão é, você quer viver pra sempre? Não Não? Não Aí eu ia querer morrer só pra ver como é que era E depois me ressuscitavam pra eu saber se vale a pena ou não Aí eu escolho Vai que você fala, não, eu não volto não Aí eu não volto de jeito nenhum Entendeu? Aí eu escolho se vale a pena morrer ou não De repente, né? Imagina, tem um mundo muito mais futurístico, né? Muito mais legal, fala assim É, voltar pra essa terra de jeito nenhum Aí a gente fala, eu vou ficar aqui mesmo, aqui tá mais evoluído Vamos embora, eu vou saber Tá bom O que mais a gente tem? Califórnia propõe liberar testes de caminhões autônomos Pequenos Ah, eu tô tentando, deixa eu ver aqui Caminhões pequenos autônomos Ou seja, vamos começar já a entrega de produtos sem motorista E é claro, Califórnia na frente de tecnologia Califórnia, claro Eu fico impressionado, né? Porque tanta inovação Que os legisladores da Califórnia aprovam E no Brasil eles não conseguem aprovar nenhuma inovação Nem na reforma da Previdência eles conseguem aprovar no Brasil E a Califórnia já tá aprovando caminhão autônomo pra fazer teste De pequeno porte, olha o tamanho do bichinho Isso é pequeno porte? Isso que é enorme E você já vê que a Uber já tem o projeto dela De fazer o transporte da Uber É um projeto E aí eu fico impressionado, né? Como um Estado Que se fosse um país, seria um país riquíssimo Talvez tão rico quanto a Suíça Ele consegue aprovar tanta coisa inovadora Mesmo correndo risco das pessoas sofrendo acidentes E o Brasil continua lá preso em coisas do passado E não consegue aprovar nada Ah, bom, mas Isso daí, meu caro Isso daí, meu caro É o motivo que eu estou saindo de lá Você está pensando o quê? Nós estamos falando de Brasil, né? Olha quanto tempo aí que a gente teve aí de atraso Mas tudo bem Então, em conta do Bitcoin Vamos falar aqui do dono do McPhee McPhee é aquele antivírus do Windows E o dono dele é uma personalidade Que é um cara muito famoso É uma figuraça Cheio de processo Já ficou coragido John McPhee E uma vez ele mandou uma foto E na foto que ele mandou Ninguém sabia onde ele estava Ele estava fugindo A foto que ele mandou tinha coordenadas geográficas Então conseguiu identificar onde ele estava Ele estava aqui no Caribe E agora qual foi a bomba dele? Me conta Ele disse que prometeu revelar a identidade de Satoshi Que é o criador do Bitcoin É Para quem não sabe O Bitcoin é a maior moeda virtual que nós temos hoje E o dono é desconhecido até então É, o nome é Satoshi Nakamoto É o nome que deram É, inclusive esse é o nome de um engenheiro nuclear Que deveria ser o dono do Bitcoin E disse, tadinho Esse rapaz já fez tanta sede em cima dele Mas na verdade ele não é Então o Satoshi Ele foi um Um personagem que estava na internet Promovendo o Bitcoin No início dele E depois sumiu completamente Depois que o Bitcoin pegou Ele completamente sumiu Ninguém sabe Se ele tem uma porta exclusiva no Bitcoin Que ele possa gerar mais Bitcoins para ele Ninguém sabe quantos de Bitcoins ele tem Mas todo mundo espera que Ele deva ser ultra bilionário já Com a valorização do Bitcoin E Ninguém sabe ao certo Quem ele é Que é muito curioso Por ter sido a maior moeda E tem uma teoria muito interessante Falando que O criador do Bitcoin Foi a inteligência artificial É um computador Que já criou a moeda do futuro Para ele tomar conta de todo mundo Bom, segundo o John Ele afirmou que está todo mundo Perdendo tempo e dinheiro Em busca dele Porque ele diz que sabe quem é E que não adianta tentar enganá-lo Mandando e-mail com outras mensagens Afirmando ser o verdadeiro criador da criptomoneda Tudo isso ele passou no Twitter A promessa É que ele vai começar a dar pistas Sobre qual seria a identidade real de Satoshi Até que ele revele seu nome Ou que o próprio Ou que ele próprio faça isso Depois de soltar seu primeiro tweet Muitos entusiastas do Bitcoin Responderam afirmando Não acreditar Que ele pudesse realmente conhecer a identidade real do criador Ainda mais vindo dele Que é uma figura carimbada De fazer besteira Pois é Ele disse que criou uma grande companhia Cujo foco era impedir a ação de hackers E que ele ainda sabe hackear E que por enquanto O único detalhe revelado É que Satoshi seria um grupo de pessoas Mas existe alguém em específico Que merece a maior parte do crédito Do crédito Resta saber Resta esperar para saber Se existe mesmo Esse fundo de verdade Bom, aquelas coisas todas Que a gente não sabe lá O que é O que o povo está falando A gente está achando que é Balela Ele não sabe coisa nenhuma É, mas eu queria muito saber Quem era o dono desse Todo mundo quer saber, né? Inclusive eu vou colocar isso No meu Facebook No meu Instagram No meu Twitter Só para aumentar meu número de seguidores Isso Eu sei quem é o Eu sei quem é Eu sei quem é também Não é só o Mas fique sábio Eu também sei Não é? É uma ótima notícia para isso Vamos lá México passou uma lei Sobre pornô de vingança Quando o namorado Ou a namorada Tira a foto do outro Menina, o que isso E aí depois faz chantagem Joga na internet Tenta acabar com a dele É, teve uma menina Que o cara botou a foto Desmanchou o namoro Desmanchou o namoro Inclusive era um namorado Que ela conhecia Desde pequenininho Então eles cresceram juntos Depois eles terminaram Ele tinha uma foto Que ele não apagou Espalhou E foi repercutir Quando ela estava na faculdade Isso é um problema muito sério Então para quem tem Filhas, filhos Adolescentes Jovens Educar sobre Não tirar foto Peladas Nudes Não enviar para ninguém Não tirar foto Para começar Porque o telefone Pode ser hackeado também Pode ser Pega as fotos E ao mesmo tempo Quem sofreu com isso Tem que enterrar Não pode Não pode acabar a vida Porque aconteceu isso Sabe? Aconteceu Aconteceu Você não é a única Que aconteceu Existem milhões De outras pessoas no mundo Que passaram pelo mesmo problema Então é vida que segue Vai seguindo a sua vida Porque infelizmente Aconteceu E é um trauma Para o adolescente Que passa por isso Mas não tem como Parar a vida Por causa disso Então São tantas pessoas Já sofreram com isso Então Acabou Sofreu Processa Entra com a ação Tenta tirar tudo Que tem de registro A internet está evoluindo Para isso E dá certo E dá para fazer Tem muita gente Que já Que processou E consegue A empresa faz Reputação online A gente empurra Com tudo que é negativo Para baixo Para exatamente ajudar Essas pessoas Que sofreram cyberbullying E dentro do cyberbullying Também está Os nudes Claro 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 Comissão eleitoral Na Índia Diz que conteúdos falsos Podem decidir a eleição Então de novo Estamos vendo aí Fake news Atacando em outras eleições Na Índia é claro Por que não ia só aqui Só no Brasil Só aqui Quanto mais Desenvolvido o país Pior é o É a fake news Porque as pessoas Compartilham e ainda acreditam Cada vez mais nas coisas E o que é engraçado É que antigamente Era um site Que queriam ganhar dinheiro Ou equipes de marketing Digital Que ganhavam muito Para É Dissuadir né Todo mundo Não É para disfarçar Esqueci o nome da palavra Gente Não está vindo em português Mas Para Difamar o oponente Só que acabou Que as pessoas Tomaram a justiça Com as próprias mãos Então as pessoas Elas mesmo Criam as fake news Elas mesmo Compartilham Para todos os amigos Os amigos Continuam compartilhando Quando é notícia negativa Do candidato dela Ela não compartilha Qualquer notícia negativa Do outro candidato Que ela não quer voltar Ela compartilha Sendo fake news Ou não Ela não está nem aí Então vira essa guerra De calúnia Difamação Prato cheio Para você ganhar dinheiro Com o processo É só você pegar Todo mundo que está fazendo isso Sai entrando com o processo No Brasil o processo demora Mas funciona Aqui funciona mais rápido ainda E as indenizações São milionárias Então É um prato cheio Para quem não se ligou E está difamando Todo mundo na internet Isso aí O que mais? O que mais? Falando de Bitcoin China quer proibir Mineração de Bitcoin Pois é Eu ia falar da China agora Eu falei Gente e a China Porque a China também Quer dizer Está aí Ela Ela Tecnologicamente É uma das primeiras Cada vez mais Cadê Claro E aí Cadê os Os fake news delas Os Bitcoins dela Como é que é Como é que é o controle Ela não tem nenhum Bitcoin famoso Não Mas E a mineração de Bitcoins Geralmente em países gelados Tipo Irlanda Porque Demora tanto Gasta tanta energia De processamento Que você precisa Estabilizar a temperatura Das máquinas Então geralmente São temperaturas muito frias Então eu acho que a China Ela é produtora das máquinas Mas eu acho que ela não é Polo de mineração não Como são os países frios E enquanto isso A Rússia fez um switch Acabou de provar uma lei Para fazer um switch Para desligar toda a internet De fora Nossa eu vi isso Em caso de crise Em caso de crise De eleição De fake news De algum acontecimento De talvez terror De terrorismo De cyberterrorismo Guerra cibernética Aí eles Desligam a internet Ela está fazendo um switch Que vai desligar toda a internet De fora Mesmo se você for um site russo Que está hospedado fora da Rússia Vai estar desconectado Com esse switch E toda a comunicação De fora Também vai ser cortada Vai ser cortada É Na Rússia é perigoso Porque a gente não sabe O que eles podem fazer Com a democracia lá Mas é interessante Ter esse sistema Já de controle de ataque Como a gente falou aqui Ano passado Várias cidades americanas Foram atacadas Com 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 hackers Exigindo pagamento De moedas Bloqueando arquivos Que se chama Ransomware Ransomware E no Brasil também Vai acontecer a mesma coisa Daqui a pouco Então é importante Ter essa infraestrutura Mas também não pode Ameaçar a democracia Tem que ter só esse equilíbrio A maioria das pessoas Não sabe nem o que está acontecendo Então fica difícil Até saber se Está ameaçando a democracia Ou simplesmente Está defendendo o país De um ataque De hacker É O que mais a gente teve aqui De notícia Ah Hackers tiveram a senha De funcionário da Microsoft Roubaram várias senhas Do pessoal que usava Outlook De novo Fator de dupla autenticação Tem que ter para e-mail Quando você entrar no seu e-mail Tem que colocar a senha Até eu já decorei Tem que receber o SMS também Tem que receber o text message lá Mensagem Com o número para você colocar No seu telefone Tem que estar sempre Renovando a sua senha E o gente sente É difícil Mas tem que fazer Aquela listinha de senha mesmo Não tem jeito Você vai trocando Vai sempre renovando ela É Nosso protocolo Mais usado de Wi-Fi Tem várias vulnerabilidades Já foram distribuídas Mais de quatro Descobertas Mais de quatro vulnerabilidades No nosso padrão de Wi-Fi Que a gente mais usa hoje Como assim? Existe um consórcio De Wi-Fi Nós estamos no WPA3 E já tem vários Já tem várias falhas descobertas Já Estamos indo para o WPA4 O que isso quer dizer? Isso quer dizer Explique para os leigos O nosso Wi-Fi Que a gente usa diariamente No escritório Em casa No Starbucks Todo mundo está ligado no Wi-Fi Está todo mundo ligado no Wi-Fi Tem vulnerabilidades Que podem pegar sua senha Que pode fazer Maldade com vocês Mas é da empresa também? Aqui na empresa Também tem isso? Se usar esse protocolo WPA3 sim O firewall pode ter que dar Alguma coisa E pode ajudar A gente tem firewall na empresa E na minha casa também Mas essa rede Já tem coisas descobertas Não existe sistema 100% seguro E a gente está caminhando Para ter hackers éticos do bem Que testam cada vez mais sistemas E ganham recompensas Quando descobrem falhas Para não se virarem O hacker do mal E a gente ir fechando as arestas Por isso que é sempre importante Manter todos os sistemas atualizados Celular, computador, moldem Quando a gente tem o telefone Que vem aquelas coisas Update a sua versão Geralmente é falha de segurança É sempre falha de segurança Entre outros avanços Mas quando você vê aquela mensagem Geralmente tem alguma falha de segurança Que eles precisam resolver correndo Aí você vai lá e faz o update Enquanto isso Estados Unidos estão propondo lei Contra algoritmos preconceituosos Sabe o que é um algoritmo preconceituoso? Faça a mínima ideia É o seguinte Você usa a inteligência artificial e big data Vamos supor que eu comece a fazer um estudo Com todos os contadores do mundo E eu descubro que o melhor tipo de contador Com base no demográfico dele É americano Branco Idade de 35 a 45 anos de idade Que não fala espanhol Quem me deu essa estatística Foi um computador que analisou milhões de dados Para descobrir qual seria o melhor empregado para mim O que menos falta O que mais produz O que mais trouxe cliente É uma caixa fechada Porque a inteligência artificial Ela vai acertando e errando Achando padrões E vai se tirando conclusão em cima daquilo Mas você não sabe muito bem Como é que ela tirou aquela conclusão E aí o que ela fez? Se ela chegar a essa conclusão Ela já excluiu negros Já excluiu hispânicos Porque na conclusão dela Ela já falou E já excluiu mulheres também Já excluiu mulheres Então você vê O algoritmo Com base no demográfico Isso é um dos grandes problemas De privacidade do Facebook Porque a gente tem acesso a essa informação A gente consegue ver O que as pessoas que estão curtindo Nosso site Nossos posts Como é que elas são E aí você tem acesso Se eu descobrir que 90% Do meu conteúdo É mulher que está curtindo E compartilhando E interagindo Todo o meu foco Vai sempre a mulher Não é uma coisa com o homem Ou outros dados demográficos E aí o que acontece É que agora O sistema pode escolher E restringir um certo grupo Porque ele está chegando A uma conclusão Que na verdade É uma conclusão Preconceituosa É a mesma coisa Você fazer um algoritmo De esporte E a inteligência artificial Falar que Tem que ser afro-americanos Porque Eles performaram melhor Estaticamente Nos últimos 10 anos Então corta a bolsa De todos os brancos Então vale para os dois lados Claro A faca é de dois gumes Dois gumes O que mais? Interessante isso Até que Agora como é que Também Bom Como é que você vai programar Como é que você vai É mais Olha Você está discriminando Você não pode agir Mas eu sou uma máquina Hello É só não alimentar a máquina Com esses dados De preconceituosos Pois é Mas aí mesmo assim Ela vai ter que pegar os dados Enfim Vai ser É Difícil Vai dar um trabalho Vai dar um certo trabalho Mas é interessante Porque Interessante Imagina que Já está começando A acontecer isso Então você Já começa a tomar Decisões de negócios Já começa a fazer Planejamento Em cima de Big Data E inteligência artificial E se ela estiver falando Uma coisa para você Deixa eu ser uma estatística Que era o que a gente usava Antigamente Quando você queria fazer alguma coisa Só que agora é muito mais avançado Muito mais avançado É Ok Bom, eu estava falando mal do Brasil Mas São Paulo Me ajudou um pouquinho São Paulo está comprando 208 drones Para usar em protestos Reintegrações de posse E salvamentos aquáticos São São Paulo Então São Paulo Seguem na inovação Do Brasil Como sempre São Paulo seria Um país de primeiro mundo Se não estivesse preso Nos outros 26 estados Desculpa Eu vou colocar Cadê o drone? Eu vou colocar Deixa eu ver se eu tenho Aqui a foto dele Porque Desses drones Que eles estão comprando Não tenho não Não tenho não Deixa eu ir para lá Deixa eu ir para lá Olha lá Olha os drones aí Legal né Não, mas é bom Está vendo São Paulo Antes que os traficantes Tenham isso É melhor até a polícia ter mesmo Bom, você acha que o traficante Não tem? Claro que tem Antes que o traficante tenha Coloca um fuzil preso Antes que o traficante tenha Não, o traficante já tenha É bom que a polícia tenha Tenha também É o contrário né Porque vamos combinar É triste É, mas é verdade Vamos ver o que a gente tem De vídeo para eles então Vamos falar de quem? Está doendo Você vai falar do balão da arma? Vamos, vamos embora Vamos embora Falar dele Esse é legal Esse é legal Agora eu vi essa imagem Não estou entendendo nada Falando de entrega Imagina isso Um Zeppelin Que a gente já vê aqui na Flórida Com propaganda Cadê? Sumiu? Onde está você meu filho? Um Zeppelin Com um monte de drone Pegando os pacotinhos E entregando a sua casa E completamente Fora do tráfego Olha lá Então está lá O Zeppelin da arma São drones Saindo com a caixinha Para entregar Olha que gracinha Que amor Quanto tempo você acha Que demora para ter Negócio desse? Meu Deus Olha lá Os drones vão direitinho Para sua casa Sete anos Sete anos Já tem isso Será? Ah não Pode ser antes Dois mil e Ah Eu também queria para hoje Mas Tudo bem Será que daqui uns Cinco aninhos Vai Vamos voltar cinco Sete anos Sete anos Deve ter já Só porque sete é um número cabalístico É isso? Não Não Porque cinco é tão próximo Sim Mas olha isso Logística de permissão Para fazer isso Depois eles voltam Depois eles voltam Para a próxima cidade Não pegam Não pegam Engarrafamento Muito legal né Bom Não pegam engarrafamento Em sete anos Fiquei em Doze capaz de ter mais Opa Pera aí É minha vez É O que mais a gente tem? Capitão América Ah não Capitão América Vou deixar por hoje Porque eu fiquei com raiva disso Pelo amor de Deus Tá bom Vamos mostrar O extintor O extintor Tem dois Mostra aí o extintor São dois extintores Eu sei O que é isso? Eu não entendi Também coisa nenhuma Foi feito pela Samsung Esse extintor É Isso é um vaso de flor Que pode ser usado Para apagar fogo Na hora que você joga ele Num lugar que está pegando fogo Ah é um vaso de flor Ele apaga o fogo Então ele tem alguma tecnologia Que ele consegue espalhar água E apagar o fogo Olha lá Olha lá Você joga o bichinho Pronto Ele apaga Feito pela Samsung Olha lá Vazinho Ele é um vasinho de flores Interessante né A coisa também murcha né E parece que não tem eletrônica nenhuma Parece que não tem eletrônica nenhuma nele Ele simplesmente É um Olha lá gente Que loucura Legal né Legal Ou será que é Linkbait Para a gente Clicar Eu acho que você tem fake Não pode parar Também acho O que mais? O que mais? Vamos falar Ih gente Robô jogando basquete Gente Robô jogando basquete Aquela Aquele que a gente falou agora Dessa estatística Da inteligente Eu esqueci Ela vai atrair esse cara Isso vai ser legal Esporte com robô Vai ser muito mais emocionante Imagina uma partida de futebol com robô 70 gols ao 65 Robô fazendo gol direto Sem perder um chute né Seria espetacular Cadê? Vamos ver Vamos ver se vai começar de novo aqui Porque ele está aqui Tem que reload É aqui gente A internet está devagar Olha lá Cadê o cara? Olha o robô Ele tem Vai meu filho Se mexe Se mexe Não eu vi isso Vocês vão ver Calma gente Fica calmo Porque Eles estão calmos Eu que não estou Olha lá Olha lá Olha lá Eles estão treinando ali Você pega a bola Olha lá Esse aí está tudo Aqui ele só pegou a bola Esse da Toyota Vai fazer a cesta Olha lá Olha lá que bonitinho Tudo importante Fala Toma a bola Vai É sua vez Nessa lerdeza Não Nessa lerdeza Não vai dar Não vai dar Ele pegou a bola Não ele já pegou Mas a hora que ele também faz isso Tchan Envergadura Muito bem Aprendam com ele Tcharam Perfeito Não vai errar nunca Vai ser emocionante E eu fui na Boston Dynamics Lá em Boston Fui fazer a cobertura do vice-presidente Hamilton Mourão E não perdi a chance De ir lá na Boston Dynamics Ver os robôs deles Muito impressionante Realmente Nosso primeiro robô Vai ser um Boston Dynamics Eles estão muito avançados Imagina esses robôs Jogando basquete Vai ser um espetáculo Uma coisa eu quero ver Você se equilibrar Nesse bichinho aqui Ah Um skate de sapato O que é isso? Eu quero ver você se equilibrar Nisso O que é isso? Ah vai ser um show de tabaco E nem aquele outro Nossa Vai ser gente no chão pra caramba Vai Olha lá Essas aí Você ia ter feito Mentira O que é isso? Tudo bem Que já tem aqueles tênis de rodinha Mas isso aí parece meio Né? Esse eletrônico Né? Isso aqui você aperta Voltou e ele zoom É Oi Oi Tudo bem? E agora Eu estava vendo também Em Miami Muito triciclo elétrico Parece que aprovaram a lei Aqui em Miami Em Boston também tem muito já Califórnia já tem muito tempo É Você já andou naquele Aqui em Miami A gente tem aquele Igual você anda no shopping O Triciclo elétrico? Não é o triciclo Patinete 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 Eu posso dizer patinete Ah bom Patinete É Você já andou naquilo aqui? Sim Claro Você vai lá Pega o aplicativo Escaneia lá Apaga e já É seu Você deixa onde você quiser Depois eles pegam Mou de vontade de andar Naquilo Se eu cair no chão Com isso daqui Vou ficar feio Não Vai devagarzinho Vai devagarzinho É Tá bom O que mais nós temos? Ah e o tal do Zé Pelin O que é isso aqui hein? O que é isso aqui? Isso vai ser uma moda daqui a uns Sei lá Uns 20, 30 anos 20, 20 anos O que? Porque o que vai acontecer? A gente vai ter feito tanto mal ao meio ambiente Que ninguém vai querer mais ficar no chão Então isso vai ser um cruzeiro De Um cruzeiro no ar Então é um cruzeiro Zé Pelin E a vantagem do cruzeiro Zé Pelin É que ele só vai ficar onde tem temperatura boa Então você vai poder ficar flutuando onde a temperatura está boa Se estiver muito quente Se estiver de radiação de um lado Muito quente de um outro Frio do outro Não Você está fora Então você vai ficar onde você pode viver Não conseguir viver no mundo Você vai conseguir viver nesse No céu No céu Dizem que Existe toda a teoria falando sobre isso Falando que A gente vai acabar com a terra E a gente vai ter que morar num Zé Pelin desse Pelo amor de Deus Interessante né? Que vai ter radiação Vai ter Temperaturas extremas É verdade interessante Eu vou ficar com aquela Vou ficar com aquele Com aquela parte da Vão voltar a vida Se você perdeu Lá do coração Que eu vou De repente se estiver bom do outro lado Não volto não Para Que eu vou viver assim De jeito nenhum Aí tem um robô que faz Mas aquele robô é ridículo Tartan coloca ele Pocadinho dele Ele joga o negócio É Não Mas aqui é o final né Mas ele é todo Olha lá Todo desmilinguido É Fazendo uma gracinha Tadinho Tadinho É muito bem É feio né É feio né Olha lá Coitadinho Com essas perninhas magrelas Olha lá ele pulando o negócio Olha lá Ai Ai moço Que isso É todo mundo Acho que vai testar né Cada um vai testar o seu Fala Vai lá robô Entrega aí Escada Sobe escada Ah isso Isso vai ser Vai ter que ter né Claro né Porque pensa que o lugar é plano Aí a pessoa vem Você já vira e joga no pacote Fala Ei Ah lá Aí ele toca Bate na porta Toca a campainha Faz tudo Bata a campainha Arrebenta a porta Mata você E depois ele pega o seu pacote Você conseguiu Você conseguiu colocar esse vídeo aqui Para eles De realidade Realidade aumentada Não Não Ah não Pera aí Coloquei Coloquei Deixa eu ver Não Eu não coloquei Mas eu posso colocar agora Mas o que é isso Eu não entendi nada né Isso é realidade aumentada Então realidade virtual Quando você coloca aquele óculos Você fica imerso Dentro do mundo Realidade aumentada Quando você coloca óculos Igual ao seu E você vê o mundo Só que aparecem elementos Virtuais No nosso mundo real Então isso Você vai andar no futuro E você vai ver Coisas piscando na sua frente Como se tivesse Fizesse letreiros digitais No mundo No mundo real Vai colocar ele ou não Não consegui Tá bom Então vamos mostrar o Capitão América Então pra gente fechar Nosso programa de hoje Vamos fechar com a coisa Mais ridícula que eu já vi O que é isso Acabou Acabou é só isso É só isso Ele é muito ridículo Então é um bastão Que vira um escudo Vamos colocar de novo É o seguinte Se você quiser virar um Capitão América Você coloca essa porcaria Mas no fundo No fundo ele é um bastão Que vira um escudo É a cara do cara Coitado Fica um cara de bobo Imagina você Fica um cara de bobo Mas imagina se fosse um bastão A prova de bala Que fica rodando Aí você tem um escudo A prova de bala Isso é ótimo pro Brasil Já tem um modelo de negócios O Brasil não Mas em qualquer lugar Aqui também Aqui também tá perigoso Tá perigoso Com terrorismo E assassinato em massa Não são aquelas igrejas Pelo amor de Deus É Não Aí não Chega né Chega pessoal Obrigado Até a próxima Não é de vencerão não Calma Deixa eu falar dos nossos patrocinadores Semana que vem A gente volta com o nosso Especialista de tecnologia Cecília Weissberg Não Vamos falar da Casa do Pastel Casa do Pastel Aqui ó gente Oferecimento Casa do Pastel Fica aqui do ladinho Assim ó Ah pra eu falar a verdade Eu menti Eu não venho aqui pra te ver Eu venho aqui pra comer pastel Eu já servia Porque aqui ó Aqui em Pompano Beach No 430 da East Sample Road Tem também no West Sample Road É a Casa do Pastel A Casa do Pastel é maravilhosa Porque tem tudo de bom lá Pastéis maravilhosos Tudo fresquinho Frita na hora E tem salgadinho Ai E tem doce Tem açaí Tem caldo de cana Tem suco Tudo de bom E se você Quiser fazer a sua encomenda Você liga lá Ou então vai lá no link deles Ali na página deles Tem também O link pra página deles No site do Gazeta News Você vai lá Clica Faça o seu pedido Depois é só passar lá Viu? Você passa lá Pega e leva pra casa E sabe que o melhor de tudo Do Caso do Pastel É encontrar com a gente Que a gente sempre tá lá Exatamente Porque a gente não sai lá A gente gosta muito Aliás eu vou dar uma passadinha lá hoje Claro né Então já fica a dica Se querem conhecer a Cecília Weissberg E o Fernando Você pode encontrá-la lá Hoje Gente muito obrigada Está na hora de ir Mas quinta-feira ele está de volta Com tecnologia Quem tá de volta? Você Ah tá Tá quinta-feira Com o Pastel Bora Bora Vamos aos nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta aqui A gente continua na Rádio Gazeta News Você do Facebook Muito obrigado pela sua companhia Pega a sua diz Pessoal que tá na live também Valeu Muito Obrigada E vamos nós Aqui Um dos músicos mais emblemáticos do Brasil Sou a chuva que lança areia E duas vezes vencedor